Financier de cereja. O financier é uma receita francesa comum nos arredores da Bolsa de Valores de Paris. Este fato e a riqueza dos ingredientes, de base manteiga e amêndoas, acabaram influenciando na definição do nome e formato de barrinha de ouro da iguaria. Massa com sabor de amêndoas e manteiga. Para o financier de cerejas, vou utilizar claras, 200 gramas, açúcar, 200 gramas, manteiga, 200 gramas, farinha de amêndoas, 200 gramas, farinha de trigo, 100 gramas, cerejas picadas, 150 gramas. Iniciando o preparo do financier de cereja, vou colocar em uma tigela o açúcar refinado, a farinha de trigo, a farinha de amêndoas, vou misturar. Depois, acrescentar aos poucos as claras e misturar até formar uma pasta. Agora, vou adicionar a manteiga derretida. Misturar até homogenizar. E por último, acrescentar as cerejas. 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 Então, acstoff SER C se removalarриão,ебric Delicious. E por último, acrescentar as cerejias. E por último, acrescentar as cerejas. e depois reservar agora vou preencher forminhas de silicone tipo salvaram a massa o financier vou preencher até quase chegar na superfície levar para assar no forno lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 15 minutos depois do financeiro de cereja assado e frio vou decorar com geleia de frutas vermelhas depois vou colocar cereja e finalizar polvilhando açúcar de confeiteiro está finalizado financier de cereja e aí